Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora Suzana, professora da Rede Municipal de Educação da cidade de Feira de Santana e hoje estou aqui para bater um papo com a professora Andréia Castiglione. Ela vai nos apresentar um projeto belíssimo que ela aplicou em uma das escolas da rede. Eu queria te agradecer, Andréia, por aceitar o convite de estar aqui com a gente mostrando o seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. E eu vou me apresentar, né? Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, eles estão na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa vermelha, tenho olhos castanhos e atrás de mim tem um painel com os logos da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação e do programa Caminhos da Educação. Agora, Andréia, faz sua apresentação para a gente. Eu me chamo Andréia Castiglione e vocês também podem perceber que eu estou com os cabelos casteados da cor castanha na altura dos ombros, eu tenho os olhos castanhos, sou morena clara, estou usando um batom vermelho. Estou também utilizando uma blusa branca com bolas verdes e atrás de mim existem as lomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana e também do programa Caminhos da Educação. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Feira das Memórias, um projeto sobre Feira de Santana, trazendo as memórias literárias nas aulas de língua portuguesa. Que maravilha, que maravilha. E eu queria que você me dissesse um pouco de sua formação. Então, quem é Andréia? Então, eu sou professora da rede, né? Trabalho já há alguns anos, na verdade 12 anos na rede e sou também pesquisadora sobre o ensino das memórias literárias nas aulas de língua portuguesa e trouxe como pano de fundo para essa pesquisa a nossa cidade. Feira de Santana, a Princesa do Sertão. Que legal, Deia! Já estou curiosa para conhecer seu projeto. Me fala aí, qual é o lugar de fala do teu projeto? Então, para início de conversa, eu falo sobre Feira de Santana, né? Que é uma cidade localizada na região Nordeste, né? Que é uma região estratégica da Bahia, que compreende o maior centro rodoviário do Norte e Nordeste, que é cortado por várias rodovias federais e estaduais e, por isso, ela é conhecida como a cidade de entroncamento. Maravilha! E qual o nome do teu projeto? Então, a gente traz, como eu falei, sobre Feira de Santana e essa história, né? Por trás da nossa cidade, ela mostra algumas memórias, algumas lembranças, recordações e rememorações vividas aqui. Então, por conta disso, eu convido todos os estudantes a se encantarem com a riqueza da nossa terra, com a riqueza de Feira de Santana. E esse projeto que foi desenvolvido, né? Em uma das escolas da rede, é uma pesquisa, foi uma pesquisa de intervenção. Essa pesquisa, ela foi chamada de Memórias Literárias na Lousa Digital, tecendo novos rumos para o ensino e aprendizagem de leitura e escrita na escola pública. Esse projeto, ele foi desenvolvido no ano de 2017, com uma turma do sétimo ano do ensino fundamental, no turmo matutino, em uma das escolas da rede, né? Que a gente chamou na pesquisa de Escola Prata da Casa. E aí vocês podem ver a capa desse projeto, né? Esse foi a capa do material desenvolvido para os estudantes, que falava sobre lousa das memórias. Que lindo, Dea! E me explica, e explica para todo mundo que está assistindo também, o que são memórias literárias? Então, é importante, né, a gente fazer essa reflexão com os estudantes. Porque se a gente for pegar nessas palavras de forma separada, a gente vai entender um pouquinho do que é que se trata. Então, memórias já dá a ideia de que vai ser algo que você vai lembrar de algum momento vivenciado. E o literário traz essa perspectiva de que não necessariamente vai trazer a realidade, mas vai trazer dentro de um contexto da literatura, essas informações. Então, falando assim de uma forma bem resumida, memórias literárias são narrativas de experiências. Experiências essas que podem ter sido vivenciadas pelo próprio autor das memórias, ou seja, aquela pessoa que escreveu a memória, que contou aquela história, ou pode ser também, por meio da imaginação, ser criado por outra pessoa, né? Que vem rememorar o passado de alguém, utilizando palavras que vão indicar que estava no passado, que aconteceu numa época antiga, já passou. E por ter esse cunho literário, né? A pessoa que está escrevendo, ainda que não esteja falando sobre si mesma, ela vai escrever como se ela fosse o personagem dessa história. Como se ela estivesse contando uma história que ela viveu no passado. Então, vai estar sempre trazendo essa contação por escrito, né? De algo vivido por essa pessoa no passado. Que maravilha! E assim, quando a gente faz um projeto, a gente segue uma metodologia, né? Quando a gente faz uma pesquisa, temos que também utilizar recursos. Pelo que eu percebi, você trabalhou com a lousa digital, né? E me fala então um pouquinho sobre a metodologia do seu trabalho e os recursos digitais que você utilizou. Isso mesmo. A gente tinha como metodologia principal a questão de manter a interação dos estudantes com as tecnologias digitais que a escola tinha. Então, a escola que eu trabalhava, assim como todas as escolas dos anos finais, possuíam uma lousa digital. E eu aproveitei esse instrumento que tinha na escola para ser utilizado com os nossos estudantes. Então, foram criados diversos materiais que desenvolviam esse momento da aula, desenvolviam esse projeto, utilizando como suporte a lousa digital. Que é uma lousa interativa, que permite, através do toque, o acesso a essas informações. E, além disso, né? Eu busquei trazer, como eu falei anteriormente, como pano de fundo, essa realidade de Feira de Santana. Então, foi uma conexão entre o meio digital e também trazer essas memórias feirenses, né? Então, fizemos esse casamento aí entre o contemporâneo do digital com as questões mais antigas de tradição cultural de Feira de Santana. Que legal! E me conta, quais foram os temas que você trabalhou nas aulas? A gente trabalhou de uma forma interdisciplinar. Então, apesar de ter sido, né? Numa aula de língua portuguesa, essas atividades, elas estavam relacionadas a mais de uma disciplina. Então, além de língua portuguesa, estava relacionado também à literatura, à arte, à história e também à geografia. E aqui eu vou passar um pouquinho sobre esses temas que foram trabalhados nessas aulas. E aí eu apresento aí para vocês esse painel belíssimo que foi construído com os estudantes, trazendo imagens de espaços e locais feirenses, né? De Feira de Santana. Por isso que o título era Feira das Memórias, porque a gente tentou buscar informações sobre a nossa cidade. Então, a gente, por exemplo, no primeiro encontro, nós trabalhamos sobre a raiz da memória. Então, a gente buscou informações sobre o que é essas noções iniciais das memórias literárias, né? E uma apresentação geral sobre Feira de Santana. Então, a gente utilizou um vídeo local explicando sobre a nossa cidade, né? A Princesa do Sertão. Trouxemos também uma reportagem da TV, né? Que apareceu no Jornal Nacional em 2015, falando sobre a cidade de Feira de Santana. Apresentamos um hino à Feira de Santana que foi escrito pela feirense Georgina Erisman, né? Trouxemos também um pouco sobre a questão cinematográfica com o Onei São Paulo, né? Que também é feirense. Ele fez um dos primeiros vídeos falando sobre Feira de Santana, né? Trazendo essa história de Feira de Santana. E também aproveitamos um relato de um dos autores feirentes também, Eduardo Khrushchevski, que ele fez a contação da história de Feira de Santana em uma revista em padrinhos. Já no segundo encontro, né? Que foi na outra semana, nós tratamos sobre o reconhecimento do texto da memória literária. E aí, nós utilizamos exemplos, né? De autores nacionais, mas também de autores feirentes. E aí, para exemplificar o nosso rol de autores feirentes que a gente utilizou, eu vou estar falando só alguns para não ficar tantos nomes, mas a gente tentou oportunizar, apresentar ao estudante, os escritos de Eurico Alves, de Aloysio Rezende, de Cíntia, Portugal, e até de Noratinho da Pamonha. Até isso, a gente foi lá buscar informações para trazer também essa cultura local, essa cultura popular que fazia parte do cotidiano da nossa cidade. Que maravilha, Adéa. E só para acrescentar aqui, que a gente fica até emocionado, as memórias vão sendo resgatadas com a sua apresentação. Noratinho da Pamonha passava na frente da minha casa. E tem uma criança bem pequenininha, meus pais comprando pamonha com ele. Então, assim, é uma memória muito gostosa da minha infância aqui inteira, eu sou perense, né? E, assim, é muito bom ter esse resgate, é muito importante, é lindo de ver. Vamos lá. Olha, eu até voltei no slide, que é para os alunos conhecerem, Noratinho, né? E as pamonhas dele eram famosas. Olha aí, eu até coloquei um trechinho da música que ele cantava. Olha, pamonha! Olha, pamonhinha! Ô, papai, me dá dinheiro! Menino, compra pamonha! Papai estava dormindo. Manhinha, compra pamonha! Futuca, manhinha, a costela de painho para ele comprar pamonha. Então, era bem bacana. E a gente conseguiu fazer esse resgate com os meninos. Coisa linda. No terceiro encontro, a gente já trabalhou sobre a questão da micareta, né? Que foi um carnaval fora de época que começou em Feira de Santana. Então, percebam que a gente traz um relato do senhor Antônio Lagedinho, né? No blog dele, falando sobre o carnaval e a micareta de Feira, né? Como isso se desenhou. E também, uma coisa muito interessante. Eu descobri, nos álbuns de fotografia de minha mãe, ó, aqui são álbuns de minha mãe, que minha tia, ela foi princesa da micareta. E aqui ela, tá? A da Cici. E aí, que era conhecida como Cici. E ela... E eu descobri assistindo num vídeo com os meninos. Fiquei encantada. Eu falei, gente, eu vou trazer meus álbuns para vocês verem. E aí, a gente podia perceber até a característica das roupas daquela época, como eram os costumes. E tem até um vídeo desse no YouTube, gratuito. Depois vocês podem pesquisar sobre o micareta de Feira na década de 50. E mostra de formas variadas como é que acontecia o micareta aqui, como era tão diferente de hoje em dia. E a gente até fez essa comparação, né? Do micareta de hoje com o micareta de ontem. E os meninos puderam, os meninos e meninas puderam falar um pouquinho sobre as experiências deles com essa festa, que é uma festa típica da nossa localidade. Aqui tem até também uma foto, né? Das estudantes participando nesse momento, né? Com a lousa digital, que todas as aulas elas eram envolvidas com a lousa digital. Que maravilha! No quarto encontro, a gente já aproveitou as olimpíadas da língua portuguesa. Porque esse gênero textual, Memórias Literárias, é um gênero que ele não é um gênero muito comum. E é um gênero que é trazido com as olimpíadas da língua portuguesa. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou esse material que já havia, né? Desenvolvido. E utilizamos, mostrando aos estudantes, outros estudantes da mesma idade deles, né? Que escreveram, por exemplo, esse aqui foi do estudante Tiago Henrique Silva, né? Que é de outra localidade, não é de Feira. Mas ele falando sobre a experiência e a vivência dele com os sabores da cana, né? E descrevendo essa vivência dele. A gente também aproveitou e apresentou alguns vídeos, né? Tem um vídeo bem bacana de Daniela Mercury cantando Feira de Santana, né? Santana dos Olhos d'Água. Temos também um material relacionado com os bairros de Feira. Por que que alguns bairros tem esses nomes, né? Por que que é Cidade Nova? Por que que é Sim? Por que que é Feira 6? Não tem todos os bairros de Feira trazendo a história por trás desse nome. E também apresentamos alguns textos, né? De outros autores que não são feirenses, mas que apresentavam sobre a importância do escrever e de como escrever é uma forma de você registrar os momentos que você vive. É um registro, né? que pode ficar para futuras gerações e pessoas que venham posteriormente conhecer sobre aquela história. Então, a gente tem aqui esse momento, né? Até um ou outro texto aqui de um outro aluno também das Memórias Literárias das Olímpicas da Língua Portuguesa, né? Aqui a gente tem o nosso estudante fazendo o registro dele durante a atividade. O Encontro 5 foi um encontro voltado para trazer as memórias locais. Então, aí sim, né? A gente contactou um autor local chamado Ederval Fernandes. Ele escreveu uma memória literária só para o nosso projeto. Olha que bacana, né? E aí ele fez as minhas memórias, as memórias dele, né? Contando sobre Feira de Santana, sobre o bairro que ele morava. E também aproveitamos para pegar o texto de uma aluna da rede, né? Vanessa Beato Santos. Ela escreveu um texto falando também sobre o bairro dela, né? Falando um pouco dessa vivência O Matagal, A Invasão e a Base. E foi um dos textos que foi, quase ganhou, né? Ele ficou como finalista, não chegou a ganhar. Mas a gente achou importante trazer aqui porque era um texto que trazia da realidade de Feira de Santana. Então, foi bem bacana também essa experiência que os estudantes amaram. No Encontro 6, nós falamos sobre heróis, né? E aí, a gente iniciou trazendo, né? Concepção de herói, os super-heróis que os estudantes já conhecem que são os heróis da Liga da Justiça ou então os super-heroes. Eles foram buscar essas inferências, né? Esse conhecimento que eles tinham sobre heróis. E a gente não perder a oportunidade de trazer os heróis que nós temos na nossa região, né? A nossa heroína de Feira de Santana super-conhecida Maria Quitéria que se vestiu de homem para lutar na independência da Bahia do Brasil na Bahia. E aí, foi bem interessante porque ela apresentou, né? Ela se apresentou enquanto homem. Ela era soldado medeiro e essa história também os meninos amaram conhecer. E também nós temos aqui, né? Seu Antônio Lagedinho nessa época ele ainda estava vivo hoje em dia ele já é falecido e ele foi um dos heróis, né? E sobreviventes, eu diria, da Segunda Guerra Mundial. Ele se alistou, né? Ele trabalhava na Marinha e estava, inclusive, no momento em que houve bombardeios aos submarinos. Então, os meninos puderam revivir que a isso, puderam ouvir, né? Como se fosse dentro de um submarino ou como é que, qual era o ruído que fazia quando estava vindo algum tipo de místia ou algum tipo de bomba, algum tipo de perigo, né? Então, foi uma vivência bem interessante. Tanto que vocês podem ver aqui, né? O estudante fazendo como se fosse uma 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 foca, né? Para descobrir o nome dele, que é Antônio Lagedinho. Então, o estudante estava identificando nas letras e, claro, né? Os colegas todos ao fundo gritando qual era a letra que estava faltando para ele poder preencher. E como a gente estava trabalhando com língua portuguesa, não podia faltar também trazer os aspectos linguísticos e gramaticais. Então, a gente trabalhou também a questão da morfologia, a questão da sintaxe, né? E como escrever essa memória literária? Trazendo sempre na primeira pessoa, já que é um relato, né? Como se fosse a história que a pessoa viveu. Então, escrever na primeira pessoa, trazer os verbos no passado, né? Trazer também advérbios e algumas palavras que indicassem esse passado. Como se fosse realmente uma contação de um relato. Como se você tivesse vivido no passado. Mesmo que os estudantes eram na faixa, né? Entre 12, 13 até 14 anos. Mas era como se eles tivessem vivido naquela época. Por isso que a gente usou todos esses ambientes para eles vivenciarem, né? E conhecerem mais sobre o passado para depois colocarem isso na escrita. O nosso penúltimo encontro, né? Foi o encontro 7, falava sobre artistas, né? As estrelas da nossa cidade. Os artistas ferentes. E aí a gente apresentou tantos artistas, né? locais, né? Seja na área da música, na área dos textos escritos de livros, na área das artes plásticas, entre tantos outros. E também os nossos artistas estudantes. Porque eles participaram de um projeto chamado Feira de Que Te Quero Ver. E nesse projeto eles criaram vídeos apresentando o bairro deles, apresentando a visão deles sobre Feira de Santana, apresentando as experiências deles sobre Feira de Santana. Então a gente escolheu alguns vídeos e apresentamos também aos estudantes esses vídeos para que eles conhecessem as histórias dos colegas dele, né? Que estudam na mesma rede, mas em escolas diferentes. E quando a gente falou de artista, a gente adentrou especialmente, né? Nos materiais de um artista ferente bem conhecido, que é Juracidória. E os meninos tiveram a oportunidade de fazer uma forma de... como se eles fizessem uma repaginada nessas obras do Juracidória. Então eles puderam pegar essa imagem, pintar, colorir, colocar efeitos visuais, né? De texturas também, para incrementar essa imagem que era criada por... que foi criada por Juracidória. Então a gente pode ver aqui tanto eles já conhecem esse material na lousa digital, quanto também eles mesmos colocando a mão na massa, né? Desenvolvendo aí o trabalho com a pintura e com a criatividade deles. E, por fim, né? Mas não menos importante, o nosso último encontro. Foi um encontro muito especial, né? Já que era o encerramento do projeto e a gente trouxe o que para encerrar? a feira de cores, cheiros e sabores. Eles puderam experienciar, né? A literatura de Cordel, né? Falando sobre essa feira de Santana, sobre esses lugares que estão permeados de cheiros, de sabores específicos da nossa terra, né? Comidas nordestinas, a gente teve um lanche bem bacana, bem nordestino, né? Com alimentos relacionados a nossa cultura local, né? Então, foi um momento bem interessante. E, além disso, nós tivemos também um encontro com uma professora, né? Uma professora mais experiente da escola e ela contou um pouquinho sobre a vivência dela. Eu acabei até esquecendo de falar que a gente lá, lá no momento que a gente falou sobre escrita, a gente teve também a participação da professora Lélia Vitor. Ela falou um pouquinho também sobre a experiência dela enquanto escritora. então, nós tivemos essas duas participações, né? Da professora Lélia Vitor e da nossa convidada que era a professora mais antiga da escola, Marivalda. Então, foi muito bacana para os meninos vivenciarem isso e se conhecerem Teira de Santana por outros olhos, né? Pelos relatos dessas colegas, dessas professoras maravilhosas que participaram desse momento tão importante. E aqui a gente tem o registro, né? Do estudante fazendo esse registro, né? Das memórias dele e também esse texto que foi elaborado ele foi sendo melhorado, né? Aprimorado ao longo do tempo para no final eles poderem criar o texto final e a gente até transformou esses textos finais em um pequeno livreto. Teve um momento de autógrafo, os meninos fizeram, né? Um dia de autógrafo, fotografaram, fotografia, chamaram também os parentes, né? Que vivenciaram esse momento e eles foram escritores dessas memórias literárias. Então foi bem bacana essa experiência. Que maravilha, Déia. Que maravilha. Que trabalho lindo. Eu ia te fazer essa pergunta justamente. O que ficou desse projeto? A gente sempre traz com a gente para a vida toda, né? Algo do projeto que a gente faz, que a gente cria, que a gente apresenta. a gente aprende também com ele. Então, o que que ficou? Essa pergunta é uma pergunta bem importante, né? Porque eu acho que de todo o projeto o que fica é o que a gente vai levar adiante, né? E pra mim o que mais me impactou nesse projeto foi esse envolvimento dos estudantes, né? Eles se envolveram muito nesse projeto no sentido de conhecerem mais sobre o local onde eles moram, né? Sobre a realidade deles, sobre o contexto da comunidade em que eles moram, né? E até sobre essas pessoas, esses sujeitos que perpassavam e que às vezes eles não conheciam. Então, foi muito bacana ver no registro deles que todos esses momentos que foram vivenciados, todas essas experiências que eles passaram de alguma forma contribuíam com a escrita deles. Então, eles conseguiram trazer nessa escrita da memória literária, nesse registro escrito, né? Utilizando a nossa língua materna, a língua portuguesa, tudo isso que foi aprendido. E aí, eles colocaram nesse texto as experiências, as vivências, às vezes, aquele olhar cuidadoso para alguns detalhes, não esquecendo jamais da nossa tradição, da nossa cultura e também tem um destaque especial para essas pessoas que fizeram parte do nosso contexto, que foram vivenciadas nesses momentos com os estudantes. Então, para mim, foi o que ficou, esse envolvimento dos estudantes foi maravilhoso, foi o que deu gás para a continuidade do projeto e para o encerramento dele com muita qualidade, né? E, enfim, foi muito bom, foi muito gratificante, para mim, enquanto professora, vivenciar isso com os estudantes. Que lindo! Muito obrigada por compartilhar essa sua vivência conosco, apresentar esse projeto belíssimo que você fez, foi muito enriquecedor, é muito emocionante a gente ver esse resgate, né? E valorização dos aspectos culturais, sociais, históricos da nossa cidade, é muito lindo e, principalmente, assim, aquele ponto em que marca a gente quando lembra, nos faz lembrar de algum momento que a gente vivenciou, não é? Por exemplo, eu lembrei lá de Noratinho da Pamonha, então, são marcos da nossa vida que estão aí misturados com a história da cidade, então, fazemos parte dessa história e é muito lindo ver os seus alunos participando, né? tão ativamente do projeto e ver quanta coisa bonita foi produzida e quanta coisa importante ficou, né? Na vida de vocês que participaram desse projeto e agora também um pouquinho da nossa, que conhecemos o seu trabalho através dessa apresentação que você nos fez. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer imenso estar aqui com você, viu? A intenção era essa mesmo, é de valorizar a nossa cultura local, né? A gente precisa conhecer quem são as pessoas que fazem parte da nossa cidade, né? Que são conhecidas às vezes, né? Até fora daqui, às vezes até internacionalmente, a gente não sabia. Então, essa era a ideia de fazer com que os estudantes eles tivessem esse conhecimento e percebessem o quanto é importante conhecer a nossa história, conhecer a nossa localidade, conhecer a nossa identidade por trás disso tudo. Então, o envolvimento deles, aliado, né? Ao conhecimento gerado, foi o que era objetivo desse projeto, tá? Esse era o nosso objetivo maior. E é isso, gente. Déia, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui com você e estar aqui com vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento. E esse endereço de e-mail é o nosso e-mail para contato. Se você quiser mandar a sua história, as suas memórias, faz um textozinho e manda pra gente. Você pode escrever pra esse e-mail que tá aparecendo aí na tela. É o tv.anosfinais arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Eu vou repetir. tv.anosfinais arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Não se esquece de colocar o seu nome, a escola onde você estuda e onde tá lá a sua escola, qual é o bairro que tá. E se você quiser, então, escreve suas memórias, manda pra gente, a gente vai adorar receber, não é, Déia? Sim, claro. Aproveitem esse espaço, né, e assim, até convidar outros colegas, né, professoras e professores que tenham também a vontade de estar compartilhando um pouquinho sobre essas experiências vividas na escola. Então, acho que esse é um espaço bacana pra gente estar compartilhando essas vivências, né, e essas experiências e práticas pedagógicas e até tá suscitando, né, outras ideias dos colegas. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima. Contem comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau!